Boa noite JC, é uma alegria imensa mais uma vez estar transmitindo essa mensagem neste dia de hoje, onde nós estamos aqui em São Felipe, comemorando a festa dos nossos padroeiros São Felipe Santiago e hoje assim vivendo essa alegria nesta oitava noite e também prestigiando hoje o Dia dos Trabalhadores Desde já eu quero parabenizar e desejar a todos os trabalhadores de São Pelipense e do mundo inteiro um feliz dia de trabalho e quero assim falar sobre as alegrias que estamos vivendo em nossa paróquia celebrando a fé dos nossos padroeiros, para nós São Pelipense é um momento de alegria, é um momento de espiritualidade em que todos nós católicos assumimos cada vez mais o nosso batismo e demonstrando a nossa fé e amor em Jesus Cristo pois Ele é o autor, é o príncipe da nossa vida e a Ele toda honra, toda glória e todo poder e com certeza, neste primeiro ano, o Padre Marco fazendo acontecer aqui nesta praça acolhendo todos os fiéis católicos, demonstrando o amor a Deus acima de tudo neste momento tão brilhante, nesta festa do nosso padroeiro São Felipe e São Tiago